Eu sempre questionava muito o que eu aprendia, era muito questionador, o que me importava mais era a pergunta, não era tanto a resposta, era a pergunta. Então isso fez com que eu tivesse contato com a questão da filosofia no ensino médio. O principal trabalho do filósofo é dar um passo atrás nessas perspectivas mais engajadas sobre todos os temas, ciência, arte, religião, etc, e verificar o que elas de fato representam, o que elas significam. Eu acho que realmente é uma área muito ampla e que você tem muita possibilidade de o que fazer. É difícil você não encontrar um tema que goste, porque a filosofia está junto de praticamente todos os assuntos. Tem um curso de licenciatura em filosofia, tem um curso de bacharelado, que é no período noturno, e tem também um curso de mestrado e um curso de doutorado, que iniciou em 2011. O bacharel é formado para pesquisar, ou seja, nós preparamos os alunos para continuar estudos de filosofia em níveis de pós-graduação, para depois sim se prepararem para a educação superior. Na licenciatura eu foco de formar você solidamente nos conhecimentos filosóficos, mas ao mesmo tempo te deixar habilitado para poder saber traduzir isso e ensinar depois no ensino médio. Isso é alguma coisa que vai ficando clara ao longo do curso, pelo menos na licenciatura, que é o objetivo. Isso está dentro do programa do curso, mas a parte mais interessante é um ensino personalizado, porque você tem o curso dividido em duas etapas. Uma das etapas é a etapa clássica de aulas, mas avançando no curso do bacharelado em filosofia, você tem as pesquisas orientadas em filosofia. Elas são cadeiras em que são normalmente dois professores orientando os alunos nas disciplinas que eles escolherem. Então é um currículo de vanguarda no Brasil, não existe outro estruturado dessa maneira, e é o diferencial que nós temos para o bacharelado em filosofia aqui na UFSM. Se você vem para cá porque deseja mudar o mundo, uma das primeiras coisas que vai ouvir na aula, tem muitas formas de mudar o mundo, qual é o tipo de mundo que você quer construir, etc. Eu penso que a filosofia pode sim mudar a vida de uma pessoa, porque, por exemplo, ela mudou a minha vida, ela mudou o meu caminho. Por que é importante e por que ela muda? Porque às vezes a filosofia toca em elementos da nossa vida. Ela não só trabalha com questões abstratas, mas questões que trazem para a prática. Então tu vai fazendo o teu percurso, tu vai fazendo o teu caminho. Então o que a gente faz aqui é instrumentalizar o aluno com teorias filosóficas, de modo que ele possa organizar o pensamento que ele tem, e na pesquisa que ele vai desenvolver, aí sim ver o que ele pode fazer, como é que ele pode contribuir para mudar as coisas no mundo. É muito fácil se apaixonar, porque você consegue ver problemas diversos e fazer relações entre problemas diversos. Ao mesmo tempo que tu pode trabalhar, dar aula, tu está fazendo investigações que elas têm alguma ligação, eu diria, bastante direta, assim, com a sua própria personalidade. Eu acredito que qualquer pessoa que entre em contato com a filosofia acabe se apaixonando por ela. É, tu tem que gostar daquilo ali, que tu sabe que as oportunidades vão aparecer e que tu conquiste o teu espaço, né? É, tu tem que gostar daquilo ali.